Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje eu gostaria de explicar para vocês como calcular o IKEA e como pesquisar o IKEA no estado de São Paulo. Bem, para quem não sabe, o IKEA quer dizer índice de qualidade da água, é um índice de qualidade somente para águas brutas, ou seja, a água antes de ser adotada pela companhia de saneamento. E o IKEA possui nove parâmetros, é uma média ponderada de nove parâmetros. Então você vai ter os coliformes termotolerantes, o pH, a demanda bioquímica por oxigênios, que é o DBO, nitrogênio total, fósforo total, temperatura da água, turbidez, sólidos totais e oxigênio dissolvido, o OD. Então essa polina é bem simples de se trabalhar, o que está em amarelo nela você vai preencher com os valores e aí ele vai dar o valor para você aqui. O IKEA tem uma classificação, para a CTSB, que é aqui para São Paulo, o IKEA até 20 quer dizer que tem um IKEA igual de péssimo, de 20 a 37 é ruim, 37 a 52 é aceitável, moderado, 52 a 80 é bom e de 80 a 100 é ótimo. Então, eu não vou mostrar muito detalhe como que é a composição do IKEA, agora eu quero explicar para vocês como que faz para pesquisar. Então para pesquisar aqui, você vem aqui no Google e você vai digitar aqui, Infoágua CTSB, está vendo? Você vai clicar aqui, Infoágua CTSB, que é uma plataforma onde você se cadastra com login e senha e você pode acessar os pontos de monitoramento dos rios e aí escolher a data de coleta. Então, você vai clicar aqui no segundo link, ele vai direcionar você aqui, aí você vai clicar aqui, Acesso ao Sistema. Clica aqui, então aqui se você não tiver senha, você clica no usuário, faz aquele cadastro, vai enviar um e-mail de confirmação, todo aquele procedimento que a gente já conhece. Então, você vai entrar aqui, eu vou clicar em entrar e aqui como exemplo, eu vou mostrar para vocês, aqui na minha dissertação, eu queria mostrar para vocês aqui a pesquisa de alguns pontos, tá? Está aqui, pontos fluviométricos, então, vamos lá. Então, como exemplo, eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu vou pesquisar dois pontos. Aqui é um rio, e eu quero pesquisar um ponto, que está aqui, mais a montante do rio, mais próximo da sua nascente, que é esse código aqui, COGR900, e eu quero pesquisar esse mais ajusante, que é o COTI-3900. O que acontece? Aqui é uma região de mata de preservação ambiental, então eu sei que automaticamente aqui a qualidade da água é melhor. E aqui, à medida que você vai descer no rio, você vai tendo a urbanização, então começa a ter o lançamento de esgoto, lixo, então, à medida que você vai se aproximando do rio, o rio vai ficando mais sujo. Então, eu quero mostrar para vocês que aqui, mais a montante, a qualidade da água é melhor, e mais ajusante, a qualidade é pior. Então, para você pesquisar os pontos, você vem aqui, aqui na internet, você vai clicar em águas superficiais, consulta a qualidade das águas superficiais. E aí você pode pesquisar por ponto de monitoramento ou por parâmetro, então eu vou pesquisar por ponto de monitoramento. Eu vou pegar para o município, então aqui eu vou pegar, que eu sei que esses pontos estão no município de Cotia, e no município de Carapicuíba. Tá? Aqui, ó. Buscar. Então, ó, ele deu aqueles cinco pontos que eu falei, tá vendo? Então, o ponto mais ajusante é esse Cotia 3900. Então, aqui, ó, Cotia 3900, que é Carapicuíba. Clica aqui, ó, aí ele permite que você pesquise o período. Então, eu vou pesquisar do 1 de 2017 até a data atual. Ele só permite que você pesquise de 5 em 5 anos, tá? Então, gerar planilha. Ó. Ele vai baixar uma planilha aqui, em Excel. Beleza. Achei o Cotia 3900, agora eu vou pegar mais ajusantes, que é o 900. Aqui, ó. Cotia, clico aqui. Mesmo procedimento. 2017 até a data de hoje. Gerar planilha. Vamos abrir a planilha, tá? Então, aqui, ó, ele abre a planilha. É pra você colocar um filtro aqui, ó, seleciona a primeira linha. Tá? E aí você coloca filtro. Faz a mesma coisa pro outro. Vem aqui. Beleza. Mesma coisa. Então, você vai lá. E classifica. Então, eu tenho aqui. Aqui, ó. Ele fala. Código. O código do ponto. Código R900. Código R900. Então, aqui, ó. Primeira coisa. Você vai escolher a data de coleta, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó. De janeiro. Que é período chuvoso. Período chuvoso. A gente sabe que o rio, ele tem uma vazão maior. Então, automaticamente, ele vai ter uma capacidade de depuração maior também. Então, o IKEA tende a aumentar em épocas de chuva. Então, aqui, ó. Eu separei em janeiro. Aí, eu pego o outro aqui. E também coloco. Pra janeiro de 2018. Então, aqui, 4 de janeiro de 2018. 4 de janeiro de 2018. E agora, aqui, ó. Eu vou filtrar os parâmetros, tá vendo? Eu tenho vários parâmetros físicos e químicos da água. Eu vou separar os nomes do IKEA. Então, eu sei que eu voltei aqui, ó. Eu venho aqui e tiro, ó. DBOE é 1. Esquerigue, a coli, é o coliformes. É o coliformes. Então, você seleciona. Ferro total. Nitrogênio total. Óxido dissolvido. pH. Sólido total. E temperatura da água. E turbidez. Então, ok. Então, aqui, ó. Tem que ser esses 9. Faça a mesma coisa no outro. Tá? Então, vamos filtrar lá. Mesma coisa. Então, eu coloco aqui, ó. DBOE. DBOE. Ferro total. Ferro total. Não ferro, não. Fósforo total. Fósforo total. Nitrogênio total. Oxigênio. pH. Sólido total. Temperatura da água. E turbidez. Tem que desce. Vamos ok. Os 9 certinho. Acho que aqui eu coloquei errado, hein. Fósforo tá certo. Aqui não é ferro. Isso é fósforo. Eu me embolo aqui. É fósforo total. Pronto. Aí, ó. Eu vou observando aqui os valores. E vou preenchendo na tabela. Então, olha só que interessante. Eu venho aqui, ó. Então, ah. Eu tenho que primeiro digitar altitude. Então, eu venho aqui na coluna, ó. Ele fala pra mim altitude, ó. Altitude 865. Então, aqui eu coloco. 865. Temperatura do líquido. Que seria a temperatura da água. Vem aqui, ó. E verifica o valor. 23,22 graus. Então, 23,22 graus. Você vai alterando aqui. Automaticamente o que é. Vai mudando. Então, vamos pro próximo. Oxigênio de seu vidro. Você vê aqui, ó. E vê, ó. 6,99. Então, 6,99. Ó, já baixou um pouco. Depois, eu vou por ordem aqui, ó. Coliformes termotolerantes, que é o escaria coli. 156. Então, eu coloco aqui. 156. pH. pH. 6,51. 6,51. DbO. 18. Nitrogênio total. Nitrogênio total. 0,74. Fósforo total. Fósforo total. 0,03. 0,53. Daqui a diferença de temperatura no preenche. Turbidez. Turbidez. 10. Sólidos totais. 100. Oxigênio dissolvido. 6,99. Ó lá. A gente sabe que quanto menor o oxigênio, né? Menor a fauna aquática. Então, ó. A gente tem um Ikea-64. Esse Ikea-64, ele tá de... Ele é classificado como bom. Tá vendo? Esse Ikea-64, esse daqui é aonde? Esse daqui é o... É do código COG... COG... COG-R. COG-R. É mais próximo da nascente, tá vendo? Então, eu vou fazer... Eu vou colocar aqui uma observação aqui, ó. Ikea-64. COG-R. 00900. Então, aqui, ó. Ele foi considerado... Como... Bom. Tá? Vamos fazer agora pro ponto pior. Mais poluído, né? Então, eu venho aqui, ó. Posso fechar essa planilha que eu não vou usar mais. E aí, eu verifico a outra. Vamos lá. Mesma coisa. Ikea-3900. Vamos lá. Altitude. Verifica altitude. 730. Altitude influencia no oxigênio dissolvido. Temperatura da água. Temperatura da água, 23 graus. Então, aqui eu coloco 23. Oxigênio dissolvido, 4,6. Ó, já caiu. Coliformes termotolerantes. Ó, 39.000. 39.000. Ó, já baixou pra 44. pH. 7,11. Nitrogênio total. 6,07. Desculpa. DBO. Afundi. DBO. 35. Nitrogênio total. Fósforo total. 6,07. Fósforo total. Fósforo total. 0,38. Turbidez. 33. Sólidos totais. Sólidos totais. Sólidos totais. 306. Olha só, pessoal. O IKEA deu como 30. Ou seja, ruim. Então, aqui, ó. IKEA 30. IKEA 30 para Cote 0. 3.900. Então, você pode ver, ó. Está confirmando. Na nascente, o IKEA bom. E a Jusante, onde tem ação antrópica, você vai ter o IKEA 30, que vai ter o IKEA ruim, tá? Lembrando, pessoal, que isso aqui só serve para o estado de São Paulo, tá? Depois eu vou gravar outro vídeo que tem esse IKEA, que ele é um programinha que ele também calcula, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Eu vou deixar para download essa planilha do IKEA. E espero que ajude vocês, tá? Então, é isso. Até a próxima. Tchau.